Eu estou chocada com quem foi visto, eu estou chocada com a pessoa que foi vista na manifestação de ontem na Avenida Paulista e eu tenho certeza que você também vai ficar chocado, é a última pessoa que eu imaginei que pudesse comparecer a esse evento de ontem que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Gente, não é possível, eu tenho as imagens aqui e eu vou soltar para vocês. Bem que disseram que ele era super fã do Bolsonaro, só vive com o nome de Bolsonaro na boca. Eu vou soltar o vídeo para vocês, pessoal, assista até o final, prestem bem atenção como ele está lá e ainda foi de verde e amarelo. Você tem noção disso? Acompanha aí comigo esse vídeo dessa pessoa que marcou presença ontem na manifestação na Avenida Paulista. Veja o vídeo, deixa aqui o seu comentário, compartilha e já me segue para muito mais. E aí Ó o que está aí? Ó o leio Ó o leio Ok, haha, 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 haha.